Oi gente, eu sou a Nicole da Casa Sem Lixo e eu vim falar um pouquinho sobre o que é Lixo Zero. Lixo Zero pra mim é um estilo de vida que me conecta e conecta a minha família com o planeta e com a realidade do planeta, com o sol, com o céu, com o mar. E isso me dá essa amplitude de quem eu sou e as N possibilidades e aquilo que eu preciso também, sendo muito urbana, segurar. Uma família Lixo Zero é uma família que prioriza muito mais as pessoas do que as coisas, muito mais o ser do que o ter. Então no nosso dia a dia a gente dá mais valor à gente, ao tempo que a gente tem juntos e as coisas ficam no segundo plano. A Casa Sem Lixo nasceu desse desejo de produzir menos lixo e ter mais qualidade de vida. Então no nosso dia a dia a gente compra menos e a gente valoriza as coisas que a gente tem. A gente faz os nossos próprios produtos de limpeza, a gente troca roupas com outras mães, a gente come menos carne. Então a gente tem uma vida bem mais consciente e é muito bom porque as crianças estão crescendo já com esse conceito e com essa consciência do planeta. Bom, como mãe, em primeiro lugar o que me inspirou, o que me motivou a me envolver nesse movimento foi saber que nos últimos 40 anos nós utilizamos 50% dos recursos do planeta. Quando eu vi isso eu pensei assim, bom, o que será dos meus filhos, qual será o futuro deles? Então no nosso dia a dia a gente tenta reutilizar muitas coisas. Se eu pudesse dar uma dica aqui pra você, evite os descartáveis, por exemplo. Então a gente carrega com a gente sempre o nosso kit Lixo Zero, então a gente evita copinhos, canudinhos, né? Então no nosso dia a dia, nas coisas básicas da vida, a gente evita aquilo que é usado somente uma vez. Então é isso aí, Nicole. Muito obrigado. De nada. Valeu.